Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003 Ao final desse vídeo, deixe um comentário dizendo se você está gostando das questões FCC, Juiz Substituto 2017 O conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, que mantém sob sua guarda munição de arma de uso restrito, comete o crime do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003 Item errado O conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, que mantém sob sua guarda munição de arma de uso restrito, não comete o crime do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento Informativo do STJ nº 0572, VUNESP, Delegado 2018 É correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo previsto na Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento Que se trata de crime comum de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo Item correto Lei 10.826 de disparo de arma de fogo Artigo 15 Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime O crime de disparo de arma de fogo é crime comum, pois pode ser cometido por qualquer indivíduo, independentemente da condição pessoal do agente e, de acordo com a jurisprudência do STJ, é crime de perigo abstrato Banca CESP, perito 2018 Samuel disparou sem querer sua arma de fogo em via pública Nessa situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente Samuel responderá pelo crime de disparo de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento Item errado Lei 10.826 de disparo de arma de fogo Artigo 15 Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime Observação Não prevê a modalidade culposa, ou seja, não é punível o disparo acidental culposo Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo Acesse o link do grupo na descrição 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 Obrigado.